Nem quero romance, ela gosta de quicar, eu dei uma chance Mas se ela quiser sentar, vai ter um lance Enquanto ela rebola eu sinto a brisa desse mole Nem quero romance, ela gosta de quicar, eu dei uma chance Mas se ela quiser sentar, vai ter um lance Enquanto ela rebola eu sinto a brisa desse mole Me traz mais um drink, adoro essa vibe, tô brisado de green Ela é gostosa e quer sentar pra mim, falar no meu ouvido que quer me sentir E hoje eu tô fire nessa cena, ela vem sentando pro pai a noite inteira Ela tá querendo, então vai arrumar problema Vem nessa pegada de fuder a noite inteira Enquanto ela toma o meu drink, dropa um MD e fico viajando Curtindo essa pegada sim, ela passa a noite inteira os olhos revirando Nem quero romance, ela gosta de quicar, eu dei uma chance Mas se ela quiser sentar, vai ter um lance Enquanto ela rebola eu sinto a brisa desse mole Nem quero romance, ela gosta de quicar, eu dei uma chance Mas se ela quiser sentar, vai ter um lance Enquanto ela rebola eu sinto a brisa desse mole Na brisa desse mole linda eu vou até de manhã Cê sabe que eu te pego daquele jeito, cê vira meu fã Adora a minha pegada Adora a minha pegada Adora a minha pegada, mas romance você não tem nada Você é linda, mas não viaja Na brisa desse mole linda Na brisa desse mole linda eu vou O som já mudou Adora a minha pegada, mas romance você não tem nada